Olha, João, a B3 está só sinalizando o que é o setor de ração, o setor de ovo, leite, todo mundo esperneando. Dá para ver que grandes empresas começam a indicar que vão reduzir o alojamento de frangos, porque tem muitos trabalhando com margem negativa, justamente porque o milho acima de R$ 90 é inviável para o setor de ovos, de leite, de frango e suínos. Então, nós estamos num limite, João, essa é a questão. No mercado de Chicago, hoje, basicamente, correção positiva, com petróleo em alta, notícias boas aí dos americanos. Hoje, nos Estados Unidos, está chegando a 100 milhões de vacinados, o mercado americano está mais animado, está animado com a demanda de etanol, então o ambiente, ele segue positivo, os fundamentos são bons. E a outra notícia é a China comprou mais 800 mil toneladas de milho americano hoje e soma 3.876.000 toneladas essa semana, fazendo agrado aos americanos. Eles estão em reunião, a primeira reunião entre o governo Biden e a China, e os chineses fazem esses agrados. O chinês é muito esperto em negociação, né, João? Então, tem que fazer um agrado. Compra um pouquinho de milho lá nos Estados Unidos e anima os americanos, porque nós queremos vender produtos nos Estados Unidos. Então, essa é a jogada dos dois lados, é importante. E quanto mais eles estiverem aproximados aí, mais favorável fica para as commodities, né, João? Então, fundamento bom aí para o mercado. E aqui no Brasil, quase nada de negócio, né, João? Pessoal colhendo, entregando nas cooperativas e nas indústrias e pouco negócio de milho livre. E a safrinha ainda tem quase 10% para plantar, atrasada, muito atraso. Vamos ter que falar muito de safrinha aí nos próximos dias. Tá, e como é final de sexta-feira, sextou, é o dia que você também analisa milho e arroz. Milho e feijão. Peraí, ô João Batista. Meu Deus do céu. Flamir, desculpa. Arroz e feijão. É que eu não fui almoçar ainda. Esse é o meu prato preferido, arroz e feijão. Olha a imagem, ô Davi, olha a imagem que nós recebemos de Querência do Norte, lá do leste de Mato Grosso, na colheita do arroz. Olha que beleza, olha que maravilha, olha que imagem, gente. Isso nos deixa muito felizes, principalmente mais felizes que estão colhendo esse arroz maravilhoso. Mas olha o dourado, olha isso que é a imagem. Ô Flamir, fale de arroz, por favor. João, eu acho que essa imagem é Querência do Norte no Paraná, porque a cidade de Querência do Norte é a maior produtora de arroz aqui do Paraná. Ah, sim. Pelo que eu senti aí do cheiro desse arroz. Porque a Querência do Mato Grosso também produz arroz, mas essa é uma área irrigada e a área irrigada é aqui em Querência do Norte do Paraná. O mercado de arroz está na colheita, João, vamos fechar rapidinho. A Imater aponta 26% da lavoura colhida, com atraso perante o ano passado. O mercado com boas cotações para o produtor, hoje mais ou menos R$ 85,00 em Uruguaiana. Hoje negocia R$ 100,00 lá em Tocantins, ali na região da Lagoa da Confusão. Ali no Mato Grosso, na região do Sorriso, em R$ 90,00. E é esse o mercado do arroz, em plena colheita. Vai ter boa demanda. Estamos no ano do arroz com feijão. E no caso do feijão, nós temos aí os produtores tratando as lavouras. Estamos no desenvolvimento da segunda safra. As primeiras colheitas começam em três, quatro semanas, aí no meio de abril para frente. E até maio vamos ter a segunda safra. Então, muita gente investindo nas lavouras. Precisa chuva para essas lavouras de feijão aí que estão no campo, principalmente no Paraná. Mas boas expectativas do produtor. Hoje o feijão continua firme aí na faixa de R$ 280,00 a R$ 320,00 na linha do Carioca. Na faixa de R$ 300,00 a R$ 380,00 no preto. Boas expectativas, né, João? Porque o auxílio emergencial que vai começar a ser, a chegar aos brasileiros aí, os beneficiários agora em abril, vai ajudar muito na demanda de arroz com feijão. Então, isso acaba beneficiando aí. Lembra que o ano passado teve uma corrida para a demanda de arroz? Foi no momento que começou a liberação dos recursos do auxílio emergencial. Tanto os dois aí devem ser beneficiados aí com o projeto, com o pacote de apoio do governo e vai ajudar a economia brasileira e ajuda o setor do arroz e feijão também, né, João? É isso aí, mercados dos dois, produtos estão muito bons para o produtor e vai seguir com um ano bom para o setor produtivo aí, porque o consumidor vai demandar, tem apoio do auxílio emergencial e aí todo mundo trabalhando positivo e favorável para todo mundo aí, João. E aí E aí